Você sabe que a crise está grande quando você começa a cobrar o bolo de dois. Mas não é dois reais não, é dois centímetros. Você pega a régua, botar aqui. Você pode tirar aqui, dois. E quando você escutar que tiro foi esse, presta atenção se é para dançar ou para correr. Pense em umas coisas que se atraem, é molho de tomate, camisa branca e dedinho e pé de mesa. E pode prestar atenção, sempre que você sai com aquela cueca furada ou com aquela calcinha do elástico frouxo, é justamente nesse dia que se arruma na muro. Eu estava ali, eu estava e disse, quem sabe onde é que fica a rua São Teté? Digo, amigo, eu não sabia nem que existia esse santo para avaliar essa rua. Perguntei outra aí para ver se eu sei onde é que fica. Eu estava ali, 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 eu estava Tchau, tchau.